Porque o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal negou um mandado de segurança para marcar, para estabelecer uma data para que seja feita a sabatina de André Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro logo ali no mês de julho, poucos dias depois da aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo, para esta vaga no Supremo Tribunal Federal mas de julho até outubro, nada nem de perspectiva para a realização da sabatina, não é, Tainá? Nada, Colombo, e por enquanto não tem nem previsão, viu? Esse pedido foi apresentado pelos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe e Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás. Eles alegam que o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, se recusa a marcar a sabatina de Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. O ex-advogado-geral da União foi indicado para a vaga no Supremo Tribunal Federal em julho e não há previsão de quando o seu nome vai ser analisado pelos senadores. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o nosso repórter Theo Cury. Theo, um excelente dia para você. Traz mais detalhes para a gente sobre qual foi o argumento de Lewandowski para poder negar esse mandado de segurança. Foram dois os argumentos de Ricardo Lewandowski. O principal deles não cabe ao Supremo Tribunal Federal interferir em um assunto que é de competência do Senado Federal, uma competência parlamentar. Nesse caso, uma competência do próprio Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e o responsável por marcar uma data para a sabatina de autoridades acontecer. O segundo argumento utilizado por Ricardo Lewandowski nessa decisão, ao negar o pedido feito pelos senadores, foi o de que os senadores não apresentaram qual direito foi violado com a demora, com a omissão, suposta omissão, de Davi Alcolumbre em não marcar uma data para acontecer a sabatina de André Mendoza. Então foram esses dois argumentos. Primeiro, que não cabe ao Supremo Tribunal Federal interferir em um assunto que cabe ao Congresso Nacional, mais especificamente, à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e que os senadores, ao fazerem esse pedido, eles não apresentaram qual direito havia sido violado com essa demora em marcar a data para a sabatina de André Mendoza. André Mendoza foi indicado no dia 13 de julho e até agora não foi marcada uma data para ele ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça. Amanhã vai completar três meses, desde que o presidente Jair Bolsonaro o indicou para a vaga de Marco Aurélio Mello, que se aposentou no dia 12 de julho por idade, ao completar 75 anos. O trâmite é esse. O presidente da República indica, o nome vai à Comissão de Constituição e Justiça, o presidente da CCJ marca uma data para sabatina, o candidato é sabatinado pelos senadores da Comissão de Constituição e Justiça. Quando o nome é aprovado, o presidente do Senado Federal marca a data, o que acontece normalmente no mesmo dia, para o nome da pessoa ser votado no plenário do Senado Federal. Tudo isso costuma acontecer no mesmo dia. Esse entrave tem atrapalhado muitos julgamentos lá no Supremo Tribunal Federal. Por quê? O quórum é de 11 ministros no Supremo. Com 10, os julgamentos que empatam em 5 a 5 dependem da chegada do novo ministro para terem uma conclusão. Por isso, a expectativa da chegada, que já foi cobrada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, a gente ainda não tem uma data para isso acontecer. Volto com vocês. Valeu, Théo. Théo Cury falando ao vivo direto de Brasília. Três meses amanhã, desde a indicação pelo presidente Jair Bolsonaro, já é, independentemente do desfecho, um chá de cadeira histórico a que está sendo submetido o ex-ministro da Justiça, André Mendonça. Essa é uma decisão... Agora, no domingo, o presidente no Guarujá, o presidente Bolsonaro, reclamou do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. Olha, o ajudei a ser eleito presidente do Senado, ele me pediu ajuda para eleger o Rodrigo Pacheco, ele teve tudo o que pediu do governo, e não é ele quem tem de dizer sim ou não para o André Mendonça. Ele tem de marcar a sabatina e o plenário vai dizer sim ou não. Ele até disse, olha, se o Davi Alcolumbre quiser nomear alguém, ele pode se candidatar à presidência da República. no primeiro semestre de 2023, vão abrir duas vagas. Ficou irritado o presidente Jair Bolsonaro. Essa demora toda, esse chá de cadeira histórico, três meses, é uma decisão individual do Davi Alcolumbre? Ele está matando essa responsabilidade no peito sozinho? Ou ele faz isso amparado por um grupo importante de senadores que o ajudam a suportar essa pressão para marcar logo a sabatina? Thaís? Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Novo Dia. Colombo, o que a gente pode dizer? Que a gente, neste caso, a gente não pode tirar a razão do presidente Jair Bolsonaro. De fato, é uma demora que a gente nunca viu. Embora a CCJ tenha uma série de precedentes, casos anteriores, em que pessoas indicadas a cargos tenham esperado bastante, a gente não tem nenhum caso como esse em relação a uma vaga do Supremo Tribunal Federal. Porque, afinal de contas, é a corte máxima do país. Então, esse caso é bastante específico. O que a gente ouve por aqui é que Davi Alcolumbre não está sozinho nessa empreitada. Que muito dificilmente ele conseguiria segurar essa indicação sozinho. Nos bastidores aqui em Brasília, Nonato... Nonato não, desculpa, Colombo. O que a gente ouve é que Davi Alcolumbre teria apoio, inclusive, de integrantes do próprio governo. O que a gente veria ali seria um fogo amigo do próprio governo Jair Bolsonaro. Afinal de contas, bastaria mais participação dos aliados do presidente para que essa sabatina fosse, de fato, destravada. Agora, com essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, o que cai um pouco por terra, Colombo? Cai aquele argumento que Davi Alcolumbre estava usando, de que toda a discussão estava sob júdice. Ou seja, estava esperando uma decisão da justiça. Então, há ali, há um trabalho para que essa sabatina seja, de fato, marcada. Inclusive, aliados do próprio presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, têm trabalhado para destravar essa sabatina. Porque é uma avaliação de que, de certa forma, o Senado está sendo exposto, porque não está cumprindo o seu papel institucional, que é o de apreciar um nome enviado pelo presidente da República para o cargo de tamanha importância, Colombo.